O declarador de São Carlos estava arrasado, esse foi o que? 22 dias depois, arrasados estamos nós, professores da rede municipal de São Carlos, porque o senhor da Automania não dá mostras de cumprir a palavra ordenada antes da eleição. Por isso voltamos a ocupar hoje essa tribuna. Com o conhecimento de todos aqui, vimos aí a implementação integral da lei, chamada lei do piso, que permite que o professor tenha no mínimo um terço da jornada de trabalho para preparação de aulas, elaboração e correção de provas, formação continuada, etc. É uma lei sem dúvida importante para a melhoria do processo de ensino aprendizado, que não tem sido respeitada pela Prefeitura de São Carlos, desde que foi julgada constitucional em abril de 2011 pelo Supremo Tribunal Federal. Eu tenho aqui em mãos um pequeno histórico, não vou ler aqui nesse momento, porque o tempo é curto, mas depois deixo documentar a mesa, e assim todos poderão ter acesso a ele. Mas eu vou ressaltar algumas das nossas ações desde que vão ser a gente de 2011. Caminhamos uma baixa assinada para a Secretaria da Educação para o Prefeito, viemos à Câmara Municipal no dia 26 de junho de 2012, tivemos duas audiências com a administração passada, impetramos através da POSP um mandato de segurança coletivo, que foi distribuído no Fórum de São Carlos, se encontra atualmente na vara da prisão pública, até que finalmente o Prefeito Oswaldo Barba publicou o Decreto Municipal 461-2012, que cria a Comissão de Implementação da Lei do Piso. Depois nós fizemos uma concentração com cerca de 200 professores na Prefeitura Municipal e fizemos uma caminhada para o Mercado Municipal. Em setembro, até outubro, setembro a outubro, essa jornada de trabalho com ação dos reivindicados se tornou um ponto central da campanha eleitoral. Tanto que o senhor Oswaldo Barba e o senhor Paulo Tomane se comprometeram por escrito, nós temos o documento de ambos, se comprometeram publicamente em implantar essa jornada de trabalho, já no início do ano letivo de 2013. Assinaram a carta que nós enviamos a todos os santidades e nós temos essa carta ao nosso poder. No dia 22 de 10, nós tivemos a última reunião dessa comissão criada pelo antigo prefeito, que sintetizou as nossas propostas, as nossas reivindicações. Depois da eleição, o senhor Paulo Tomane, e o outro vice-prefeito, eleito, nos convidaram para a compareção à reunião, onde foram reafirmadas as reivindicações e as promessas. No dia 26 de novembro, tivemos um novo convite do senhor Paulo Tomane, só que ele não compareceu, nem ele nem a sua vez. Nós fomos recepcionados, na ocasião pelo senhor Leire Lela, naquela ocasião também anunciado com o futuro secretário da administração, que prometeu que o projeto de lei recessado para adequar a legislação municipal à lei federal daria entrada nesta casa, aqui no dia 8 de janeiro, impreterivelmente. Talvez por isso tenha caído. dia 27, nós estivemos aqui, assistimos à sessão da Câmara, que aprovou o orçamento para este ano agora, 2013, e todos os vereadores que fizeram uso da palavra, e tocaram nesta questão, declararam aqui, inclusive os vereadores que atualmente compõem a base de sustentação do prefeito da lei, esses vereadores declararam que, embora o prefeito não tivesse tido a preocupação de enviar emendas ao orçamento, assim como tinha feito com a área de saúde, os 10% aprovados unanimemente por esta casa seriam mais do que o suficiente para ele aplicar na íntegra a lei federal que nos interessa. Então, a verba existe. É uma questão de honrar a palavra. Jornal DBC Web